Olha aí a confecção, confecção de cestas para o grande evento lá, olha o monte aí, olha ali aquele outro monte de cestas, aqui ó, aí ó, olha o monte, olha pra cá, ainda tem pra cá, olha aí ó, mais de 10 mil cestas Olha aqui ó, olha aí ó, grande Zezinho, e estamos aqui confeccionando as cestas que vão ser distribuídas aí dia 30, sexta-feira aqui em Pirapemas, na nossa sociedade, nossa comunidade, estamos aqui na confecção, olha o Guilherme ali ó, olha aí a galera toda Bonito, 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 bonito demais Pois é gente, e o Pirapemas em ação acompanhando tudo aqui pra você, tá bom? Pra você ver de perto aqui a confecção de cestas e a prefeitura de Pirapemas na pessoa do prefeito Fernando Coutinho vai distribuir agora sexta-feira dia 30 de setembro Valeu, um forte abraço, Pirapemas em ação